E aí gente, vocês pediram, vamos que vocês juntos atenderam. Aqui é o vídeo, o famoso vídeo aqui, ó. Parceria, nós temos uma parceria com a Pegada Segura aí. Vocês estão querendo fazer seu plano aí, ó. Um doutor loja, plano de saúde aí, ó. Estamos aqui para fazer sua cotação aí, plano de empresa. O índio botou com tudo, viu? Vamos fazer um plano aí, ó. Vamos até sua empresa aí, explicar passo a passo, ó. E eu lhe lendo para vocês, senão você vai arrepender, viu? Vamos aí fazer seu plano. Embora a informação e chama no direct, viu? Chama.